Olha, Silvia, a suspeita é que a manutenção em um portão aí desse galpão tenha causado o início das chamas. Olha o momento em que a parte da estrutura aí desaba, né? E aí muito rapidamente, através, a partir de uma faísca, possivelmente, esse fogo se alastrou, porque a gente sabe, né? O algodão é altamente combustível, pega fogo rapidinho e se alastra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esse galpão aí, ele tem as dimensões de dois campos de futebol, viu? Foram precisas sete viaturas aí do Corpo de Bombeiros, até uma retroescavadeira depois para fazer o rescaldo. E aí são imagens, né? Pouco depois do momento que esse fogo aí, que perderam o controle dessas chamas. Felizmente, Silvia, ninguém ficou ferido, o pessoal que estava por ali conseguiu sair de perto rapidamente, né? Os bombeiros chegaram para conter esse fogo, para que ele não se alastrasse também para outras regiões ali, onde fica esse galpão na zona rural ali da cidade de Itumbiara. Mas olha, chama a atenção, olha o momento que a estrutura desaba ali, né? E graças a Deus não tinha ninguém por perto.